Vouia levantar la torta e entrar em la batalla Vouia vencer a los bandianitas que acampam contra mi Vouia sacudir o trigo e salvarlo do inimigo Vouia ser meu sacrifício em esta fé de Gedeon Eu vouia ser meu sacrifício e derrotar meus inimigos Esta torta eu não trago em lado, eu vou em força de Gedeon De só a miseria que se levantar, hago cair que me quiera afrontar E quem é valente sube ao altar para sacrificar E a la fuente eu quero chegar, allí a los valientes Deus convocará Que Deus escoge naquele lugar, camina ao valle para guerrear E allá neste valle habrá decisión para quem é valente de Gedeon Al que sacrifica Deus determinou que é um vencedor Vouia sacudir o trigo e salvarlo do inimigo Vouia ser meu sacrifício em esta fé de Gedeon Eu vouia ser meu sacrifício e derrotar meus inimigos Esta torta eu não trago em lado, eu vou em força de Gedeon De só a miseria que se levantar, hago cair a quem me quiera afrontar E quem é valente sube ao altar para sacrificar E a la fuente eu quero chegar, allí a los valientes Deus convocará E quem Deus escoge naquele lugar, camina ao valle para guerrear E allá neste valle habrá decisión para quem é valente de Gedeon Al que sacrifica Deus determinou que é um vencedor